Se você está Pensando que vai morrer Tanta luta e sofrimento Sabe o que é isso? É Deus provando você Se você está No deserto Pensando em parar Não pare Não murmure Não desanibe Sabe o que é isso? No deserto Deus Não vai te abandonar No deserto Ele faz O que ninguém pode fazer No deserto Ele chega E faz milagre acontecer No deserto você ora Você geme e também chora No deserto Deus te ouve E decreta a vitória Se estiver triste Ele vai te alegrar Se estiver com sede Ele vai agir No deserto Ele faz brotar água da rocha Levante a cabeça e comece a louvar A peleja não é tua É de Jeová Mesmo estando no deserto Nada vai faltar Eu creio Se estiver triste Ele vai te alegrar Se estiver com sede Ele vai agir No deserto Ele faz brotar água da rocha Só Jesus faz isso na tua vida Levante a cabeça e comece a louvar A peleja não é tua É de Jeová Mesmo estando no deserto Nada vai faltar No deserto Ele faz o que ninguém pode fazer No deserto Ele chega Faz milagre! No deserto Ele faz brotar água da rocha No deserto você ora Você geme e também chora No deserto Deus te ouve E decreta Faz milagre! Se estiver triste Ele vai te alegrar Se estiver com sede Ele vai agir No deserto Ele faz brotar água da rocha No deserto ele faz brotar água da rocha É de Jeová Se estiver triste Ele vai te alegrar A peleja não é tua Não é tua Se eu amar Vem o anjo do deserto Faz milagre! Se estiver triste ele vai te alegrar Se estiver com sede ele vai agir No deserto ele faz brotar água da rocha Levante a cabeça e comece a louvar A peleixa não é tua, é de Jeová Mesmo estando no deserto nada vai faltar Uai, seu app de vídeos curtos